E um dos maiores assaltos que Aracatuba já viu, completou uma semana hoje. Uma empresa de transporte de valores foi assaltada e explodiu por criminosos. Com a ação, várias casas foram danificadas. Mas mesmo depois do susto, os moradores ainda contabilizam os prejuízos. Nas mãos o orçamento do enorme prejuízo que o Luciano teve em menos de uma hora. Ele foi um dos moradores do bairro Santana, em Aracatuba, que sofreu danos na casa e nos veículos depois do assalto a uma transportadora de valores da cidade há uma semana. Eu tive três veículos que foram atingidos por estilhaços, pela explosão, pela pressão do vento mesmo, o telhado que caiu danificando uma moto, amassando bem, bastante mesmo o tanque, vidraças, portas venezianas. Segundo o gerente comercial, os estragos somam quase R$ 7 mil. Ele espera uma posição da empresa, mas se não tiver retorno, disse que vai procurar a justiça. Já João tem uma concessionária a cerca de 3 quilômetros do local do assalto. E um dia depois da ação, ele encontrou um projétil de uma arma de grosso calibre, .50, dentro de um dos veículos. Agora vai ter que colocar a mão no bolso e arcar sozinho com as despesas. Sabendo o que já aconteceu de madrugada, mais ou menos a gente já deu uma prévia que alguma bala perdida tinha caído aqui. A cotação que fizemos aí hoje, em torno de R$ 600 a R$ 800, é um vidro meio difícil de achar, praticamente só na concessionária. O caso teve repercussão nacional porque uma quadrilha fortemente armada usou explosivos para assaltar a empresa. Com a ação, duas mulheres ficaram feridas. Um policial civil foi morto. Várias residências foram danificadas. Este advogado especialista em direito civil diz que toda a ocorrência é complexa e precisa de análise. Mas para conseguir o ressarcimento dos danos, os moradores afetados precisam guardar todas as provas e ter muita paciência. Aquele que se sentiu prejudicado, ele pode entrar com uma ação de ressarcimento pelos danos que ele sofreu e também uma indenização por dano moral, pelo abalo psíquico que ele possa ter sofrido. E também por eventuais perdas e danos, às vezes uma perda de emprego, algum outro prejuízo material que ele tenha. Ele tem que fazer prova desse prejuízo. Então ele tem que demonstrar todo o dano que ele sofreu através de orçamentos, através de notas, despesas que ele possa ter eventualmente ocorrido para então pedir posteriormente um ressarcimento. Nós entramos em contato com a Protege, mas não recebemos retorno.